Olha, a Usual Brinquedos é uma das maiores indústrias de brinquedos do Brasil. São mais de 250 produtos e a Usual está presente nas melhores lojas e e-commerce do país. Esses são alguns produtos. A Construção Machines é uma coleção de caminhões e máquinas incríveis. Fica em detalhe, tudo detalhezinho, é coisa linda. E tem as partes articuladas também. Olha, outro grande sucesso é a coleção Home Love. Eletrodomésticos super divertidos com mecanismo de som e luz. Você conhecer a linha completa, você tem que acessar usualbrinquedos.com.br ou pelo QR Code que está aqui na tela. E você que é comerciante, tenha o produto da Usual na sua loja e seja nosso parceiro. Falando em parceria, vou conversar com o Eduardo, que irá já apresentar alguns parceiros para a gente. Vamos lá, Eduardo, você. Boa noite, Ratinho. Do meu lado aqui está o Tiago, da rede de lojas TM. São seis lojas aí na região de Belo Horizonte, região metropolitana. E tem um desafio, viu, Ratinho? Quem entrar aí no Instagram da Usual Brinquedos, confere lá. Tem um desafio aí da Usual Brinquedos junto com a lojas TM. E do lado de cá está o Jaime, representando a Boniati Atacado. Uma superestrutura lá em Cascavel, atendendo todo o sul do Brasil aí, Ratinho. Muito bem, obrigado, pessoal. Olha, conheça os produtos da Usual, viu? Usualbrinquedos.com.br Vale a pena.